É que é pessoal, está tudo bem ou não? Espero que sim. Muita paz para todos. Vamos falar de uma coisa importante, que é o seguro da moto. Ok? Até já, um abraço. Parei aqui um bocadinho ao pé do aeroporto de Lisboa. Qual é o seguro que vocês usam? Há vários seguros para motos, não é? Há segura com terceiros, com várias opções e também com seguro com todos os riscos. O que é que vocês usam nas vossas motos? Que seguro usam? É assim, no meu caso, e na minha opinião, quem tem mota, eu acho que a melhor opção é seguro com todos os riscos. Em questão de surto, se roubarem a mota, o seguro paga. Se tivermos um acidente que 70% ou 80% quando andamos temos jeitos a cair, o seguro paga os danos da mota. Para ações da natureza também, acontece que pode cair uma árvore, a mota pode cair com o vento, o seguro cobre, paga. Em questão de roubo de mota, motas aparecer, nunca mais aparecer. Pagam o valor da mota, eu acho que é o melhor seguro que se pode fazer para a mota. É seguro com todos os riscos. Mas, na minha opinião, eu tenho seguro com todos os riscos. Isto agora não vai entre cada um, na exceção da mesma opinião que eu. pronto. Pois olha, digam aí nos comentários o que é que acham. E o pessoal também que vai comprar agora, não é? É de aproveitar. Também o pessoal mais novo. O essencial é fazer um seguro com todos os riscos. É pá, um conselho meu. Mas, pronto. Cada um é que sabe de si, não é? Principalmente numa mota nova, ou semi nova. É pá, uma mota muito antiga. É pá, depois, isto é um de cada um, não é? Mas, pronto. Era... Foi mais por causa disso que eu vim. Só para saber aí a cena dos seguros. O que é que vocês usam. Tá bem. Então vá. Um abraço para todos, é? E... Paz! Abraço! Olha! Vejam este avião agora. Está a chegar. Já agora... E escolham um seguro melhor para vocês. É pá, olha. Fazem um seguro que tenha uma dependência e um balcão para vocês sentirem algum problema e dirigirem-se. Vá. Não fazem aqueles seguros por telefone ou por outra coisa qualquer. Que é uma chatice. Vocês querem resolver um problema e o telefone nunca mais atende. É pá, é uma chatice. Com menos com o balcão, com a independência, o que deve ser. Vá. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto